O maior suicídio coletivo da história da humanidade, conhecido como o caso Jonestown, aconteceu ao lado do Brasil, na Guiânia. Tal atentado contra a humanidade foi praticado por Jane Jones, um líder religioso nascido nos Estados Unidos, filho de um membro da Conklus Klan. Desde criança, demonstrava um viés religioso realizando velórios de animais. Posteriormente, foi descoberto que ele matava os animais para realizar os velórios. Tal descoberta se deve à quantidade de animais que apareciam mortos. Chegou a estudar medicina não levando adiante, abandonando a faculdade aos 18 anos para inaugurar a sua própria igreja, que tinha o nome de Templo do Povo, pois era ligado ao socialismo e ao comunismo. Com um apelo populista, atraía fiéis em troca de empregos que ele mesmo arranjava, exigindo que eles repassassem 20% de seus salários. Em 1975, ganhou um cargo político, devido ao apoio em eleger o prefeito, usando seus fiéis como eleitores. Nesta época, muitas denúncias de abuso surgiram envolvendo abusos sexuais, lavagem cerebral e até mesmo homicídios. Isso forçou com que, em 1977, ele viesse para a América Latina e quase fundou seu templo em Minas Gerais, em sua breve passagem pelo Brasil. Trocando o nome de sua igreja para Johnstall, foi para Guiana. Em sua seita, haviam as seguintes regras. Não poderia sair. Não poderia praticar nada ligado ao capitalismo. Não podendo ter propriedade privada. E não poderia criticar a seita. Fundando, dessa forma, um micropaís de mil pessoas dentro da Guiana. Sendo bissexual, ele sofreu várias denúncias de relações forçadas com homens e mulheres, tendo abusado da própria mãe. Sempre mantendo uma imagem de benfeitor, conseguiu ludibriar autoridades. Mas, com a insustentabilidade da situação, após matar um congressista americano, decidiu tirar a vida de todos os seus fiéis, convencendo-os de que iriam todos para o reino dos céus, colocando o veneno em suco que foi servido para todos. Primeiro, vitimou as crianças. Depois, os pais, totalizando 909 vítimas, sendo 304 crianças e, incluindo o próprio Jim Jones, 606 adultos, sendo que ele tirou a vida com um cheiro.